Sim. Não sei como é que ele está... Agora só a manhã é que se sabe alguma coisa, certo? É, aquilo foi traumatismo caminhado e tal. Agora ele já vai para o hospital, exames, dois... Agora só a manhã é que se sabe ao certo. Já teve discos... Foda-se, como é que eu fui levar com o ataque de beisebol, meu? A disparar para... Outra vez, meu? Foda-se, como é que ele teve tempo de me atirar com o ataque de beisebol? Olha, agora também vim de atacar e tal. Bem, vocês estão 5, estão 6, estão 20, estão atacados. Um 6. Estamos a 3 da vitória. É, este é que é maluquinho. Eles já estariam a chegar. A sério, eu fiz spawn agora, meu. Levei com uma granada. Fiz a spawn em pé de mim. É pá, quem tiver aí o visitório a falar, põe isso mais alto e o resto calça. Não é horrível a estar ainda. Ainda não é. Pega disso. Foi no seu placar-se como tinha a expulsão, pensei que íamos com o caralho. A expulsão é um bocado também forçada. Não, eu acho que o primeiro é o cartão. O primeiro, o segundo. Não, o segundo é bem dado. O segundo, o segundo cartão é bem dado. Agora... Ai, o cabrão! O segundo, é o que eu digo do... É o que eu digo do puto. O puto ainda não é muito bom. Pode vir a ser muito bom, pode. Agora, ainda não é. O caralho! Filha da puta! Cuidado que está aí um à frente. O segundo cartão é bem dado, é. Agora, a primeira... Está aí, Julio. Cuidado, está aí um. Não, eu já fui vingado. Quando me disseram. Os cabrões todos a disparar para aqui. Foda-se. Como é que... É um novo membro aí do... Opa! Como é que este gajo me apanhou por trás? O taco, meu! Olá! Mas como é que eu nem o vi, meu? O que é isto? O que é isto? Normalmente, quando eles... Oh, Pedro! Eles quando vêm por trás... Normalmente, um ganho com a gente. Se tomar cuidado. Foda! Opa! A sério, meu! Opa! 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 Não tem nada... Pãe, tu foda-te! Estes gachos são mais rápidos porquê pá? O gach do ataque veio para me dar ataque... Apanhei o mesmo gacho duas vezes com dois carros! No mesmo sítio! Estamos ativos fortemente! Ainda não! Não é o T-Boy! Se calhar é por sermos irmãos, sei lá! O gajo com o taco tem aquele parque de andar a correr muito de pressa! Por isso é que o gajo não dá conta! O gajo começa com uma alta velocidade... Eu não! Foda-te a puta! Tenho um care package! Oh, Beto! Ajuda-me aí! Onde é que estás? Beto, ajuda-me aí! Oh, calma! Esse procura aqui no sítio que é para... Olha, já morri! Ah, merda! Tu e eu! Vê logo a pânia que é teu! Ah, não, está aqui a cuidar o Pedro! Ah, é o Lightning Strike! Foda-se! Não! Foda-se! Filha da puta! Foda-se! Sem medalhas para o segundo lugar! Ajuda-se! Porra! Porra! o Beto aguenta a guinada foda-se como é que o gajo foi ai o gajo saltou para cima integrão ai não foi, não foi o ultimo olha esta olha o gajo olha a pulga, olha a pulga, mata a pulga quem é que entrou e com o campada olha o gajo olha o gajo olha o gajo